O que é a maconha? Que a expressão cannabis, maconha, marijuana, não aparece nas escrituras. Portanto, nós vamos analisar os textos bíblicos e ver onde a maconha se encaixa nos versículos, de acordo com as suas características. É importante também levantar aqui um ponto, que vários malucos, inclusive amigos meus, defendem o uso da maconha, pegando o versículo que está lá em Gênesis, Gênesis 1,29, que diz assim. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore em que há fruto que dê semente. Servo usar para mantimento. Mas mantimento é alimento, galera. Então a galera não está pegando maconha para se alimentar, mas para fumar. E ainda assim, tem alguns que comem alimentos canábicos, sabemos que tem várias guloseimas canábicas aí, cookie de maconha, os brigonhas, os brisadeiros, bolo de maconha, biscoito de maconha. Mas essa galera não está comendo isso para degustar o sabor da erva, nem tampouco matar a sua fome, mas em busca do seu efeito psicoativo. Porque a maconha ao ser ingerida, o metabolismo do THC no fígado, ele se converte em 11-Hidrox-THC, se tornando um canabinoide bem mais potente. Aí neguinho fica babando. Então esse é o objetivo da galera comer as paradas canábicas. Vamos analisar então quatro itens, que eu dei uma esmiuçada aqui nas escrituras, e ver onde a canábis se encaixa aqui. Primeiro, maconha é ilegal no Brasil. Então o versículo lá, em Romanos 13, 1 e 2, diz Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Então, é proibido no Brasil, né? Então o correto é não usar. Mas aí vem um maluco e chega pra mim aqui. Mas eu moro em Los Angeles, na Califórnia, ou então no Canadá, ou no Uruguai. Que são locais que são legalizados o uso recreativo. Então beleza. Esse versículo aí não te pega. Vamos fazer uma outra análise agora. Dois, vicia. Sabemos que alguns usuários de maconha são viciados. Aí a gente pode pegar lá 1 Coríntios 6, 12, que diz assim Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então está muito claro nas Escrituras aí. Que Deus condena o vício, a dependência. Mas aí chega o doidão pra cima de mim e fala, ó, negócio é o seguinte, velho. Mas eu não sou viciado. Eu fumo eventualmente em festas, cachoeiras. Beleza. Este versículo não te pega. Vamos continuar então. Três. Faz mal à saúde. Nós sabemos que a canábis, ela causa males ao sistema respiratório e também ao sistema nervoso. Então está lá em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aí o doidão chega pra mim e fala o seguinte, mas eu não fumo. Eu vaporizo às vezes. Beleza. Este versículo não vai te pegar por um lado, mas por outro vai. Mas passa. Agora vamos analisar o 4. Embriaguez. É importante que o que está escrito aqui, está sendo direcionado ao álcool. Mas isso também serve para a canábis. Viajem comigo aqui. No Antigo Testamento, está lá em Provérbios 23, verso 32 ao 35. No fim, ele morde como serpente, envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas, e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá que espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei, para que possa beber mais uma vez? É. Agora vamos analisar no Novo Testamento. As palavras de Paulo. Efésios 5, 18. E não vos embriaguez com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então Paulo falou rasgado com a galera ali, em Éfeso. Vocês querem ficar doidão? Vão ficar doidão de Deus. Então galera, Nessas passagens bíblicas aí, Ninguém escapa. Então realmente o que está dizendo aí serve para a cannabis. Que é uma droga alucinógena, Que vai afetar a coordenação motora, As percepções. A pessoa pode ter esses efeitos alucinógenos aí, Que foram relatados nesses versos. Ela vai ter uma perda de discernimento. Então as percepções são alteradas. Ocorre realmente isso tudo aí. Então eu vou dizer para você, Se você curte fumar um, Não quer abrir mão da sua ganja, Beleza, eu te respeito. Agora se você é um cristão, E chega para mim e fala que fumar um não é pecado, Não tem nada a ver, Não se iluda, meu amigo. Não é isso que dizem as escrituras. Valeu! Tamo junto!